É sucesso Vai, fechou! Foi um sonho de verão Numa praia Quatro semanas de amor Em noite de luar Sob a luz das estrelas Eu e você O seu nome eu escrevi Na areia A onda do mar apagou Em cada pôr do sol A saudade incendeia Meu coração Te amo Não esqueça O sonho não acabou Eu vou ficar te esperando Não quero dizer adeus Sem você eu vou ficar Tão sozinho Quando o inferno chegar Mas quando o sol nascer Vai ser tão lindo Eu e você Chama que é sucesso A delícia da André Viu André? Eita, só aqui com meu amigo Aldo E família Meu amigo Pia E sua esposa e sua mãe Manel Aniluize De volta Com o sininho Amor E sua esposa e sua mãe Dois